Oi, tudo bem? Você mora num apartamento pequeno? Tem cômodos integrados ou ele inteiro é integrado com umas kitnets de hoje em dia? Vou te mostrar uma forma fácil de dividir esses ambientes, sem ter que quebrar parede, sem ter que construir parede, usando os biombos. Os biombos foram criados na China e no Japão receberam o nome de biombo, o que significa proteção do vento. Hoje em dia eles servem para separar os ambientes de forma leve. Se o seu biombo for grande, prefira alguns de tons mais neutros. Agora se ele for mais fino, mais leve, pode exagerar na cor, colocar alguns bem coloridos, estampados, porque deixa um estilo diferente no seu cômodo. Se você vai dividir o seu quarto da sala, prefira os biombos lacrados, porque isso vai te dar maior privacidade, tanto se você quiser dormir, quanto se os seus amigos quiserem se divertir na sala e você estiver com sono. Isso é uma das dicas, uma das prioridades quando você quer dividir o seu quarto. Nada transparente, nada furado, lacrado. Agora, se você quer dividir a sua cozinha da sua sala ou de algum outro cômodo, você pode sim adquirir biombos translúcidos. Eles dão maior amplitude e principalmente se for na cozinha, não lacre a sua cozinha. Você deve querer aqueles biombos mais baixos que não vão até o teto, para que haja uma circulação diária e não fique tudo retido ali naquele ambiente pequeno da cozinha. Dicas simples como essas podem facilitar o seu dia, evitando que haja alguns transtornos na hora de você ter sua privacidade no seu cômodo integrado. Se você gostou dessa dica, quer outras como essa, acesse o nosso canal do Youtube, se inscreva lá, curta a página do Facebook e receba dicas. No próximo vídeo eu vou dar algumas dicas de como decorar a sua casa alugada com objetos que depois você pode levar embora. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho